Voltamos a falar sobre as eleições do entorno, com foco agora voltado para Lusiânia, onde o prefeito Diego Surgato, candidato à reeleição, avança na liderança das pesquisas e cumpre uma agenda que blinda a campanha de assuntos polêmicos. Bastidor para o jornalista Vladimir Porfírio. Boa noite, Porfírio. Boa noite, Alessandro. Boa noite a todos. A confortável situação do prefeito Diego Surgato nas pesquisas de opinião não serve de motivo para descanso na pré-campanha de reeleição em Lusiânia. Bem avaliado numa administração que apostou em saúde, asfalto, obras, transporte, tarifa zero, o atual prefeito montou uma estratégia política que não aceita a ponta solta. Obediente a esse mandamento, Surgato cumpriu a agenda com a senadora Damares Alves na semana passada, trazendo para o debate eleitoral as pautas relacionadas às ações de combate à violência sexual contra mulheres e crianças. Numa jogada de dois lances no tabuleiro, Surgato se antecipou a adversários como a diretora Ana Lúcia, garantindo a marca da sua administração numa trincheira decisiva e relevante. Algo que tira da diretora Ana Lúcia a oportunidade de surpreender Surgato num eventual debate, numa abordagem desconfortável sobre o assunto. Sobretudo depois que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública colocou Lusiânia entre as cidades brasileiras com números preocupantes de ocorrências de estupro. Olha, a neutralização de eventuais fragilidades temáticas da atual administração é o caminho mais curto para uma vitória tranquila de Surgato em outubro, na medida em que isso evita percalços indesejados. O prefeito que disputa a eleição aparece na liderança isolada de todas as pesquisas eleitorais, sempre com mais da metade das preferências, numa vantagem que contabiliza mais que o dobro das intenções de voto da segunda colocada à ex-vereadora Ana Lúcia do PSDB. Mas como diria a sabedoria popular, o seguro morreu de velho e com idade avançada.